Eu tô trazendo um joguinho aqui no canal Estratégia em Games, eu sou o Leozão, seja bem-vindo. É um joguinho de gerenciamento de trânsito, pra gente extravasar nossa frustração com o trânsito das grandes cidades, pelo menos se você vive uma como eu, né, sou de Belo Horizonte, e é um jogo aonde você, que você já ficou preso no trânsito e gostaria de fazer algo pra resolver esse problema, então essa é a oportunidade de estruturar uma cidade de forma que o trânsito consiga fluir, ou pelo menos tentar. Esse jogo foi lançado em julho de 2021 pela Dinossauro Polo Club, Clube do Polo dos Dinossauros, né, então é um jogo que viralizou antes de ter lançado na Steam pra PC. Esse jogo foi lançado para celulares, onde você arrasta o seu dedinho lá, mas vamos lá, sem conversa fiada demais. Eu vou pegar aqui o mapa de Los Angeles, tem várias cidades, né, Pequim, Tóquio, Dar Essalam, Moscou, Munique, Zurique, e uma vai bloqueando depois da outra. Eu vou aqui em Los Angeles só pra fazer um gameplay rapidinho. Vamos começar uma nova aqui, porque eu havia começado um gameplay antes, sem frutos, mas o objetivo é entregar os carros aqui, ó, no destino. Só que eu não consigo fazer isso, tem que sair daqui, embora na origem eu consiga fazer uma mudança de direção. Então eu tenho uma quantidade de pistas que eu posso utilizar, e a cada semana eu posso escolher um tipo de caminho, seja uma ponte, um túnel, uma rotatória, um sinal, e o nosso objetivo é fazer a maior quantidade de pontes, cada entrega ela vai ter sua pontuação. Então, imagine que isso aqui é um shopping, e essas são as residências, e eu preciso entregar, né, as pessoas ou cargas no destino estipulado, e esses pontinhos são os pontinhos de necessidade, a demanda. Então a gente não pode deixar isso aqui encher, ou então é game over. Então o objetivo aqui é atender a demanda nos veículos da forma mais rápida e eficiente possível, embora isso aqui não pareça muito eficiente, essa volta toda que eu dei aqui, mas conforme o jogo vai passando, veja, estamos na quarta-feira, aparecem novas situações, como apareceu aqui, eu posso economizar, eu tenho só 10 caminhos, e por enquanto eu tenho que ser bem econômico para entregar agora os vermelhos no shopping vermelho, antes que essas bolinhas aqui encham e o jogo acabe. O objetivo aqui é um gameplay bem rápido para você conhecer, esse jogo se chama Mini Motorways, são dos mesmos criadores de Mini Metro, que é um jogo bem similar, mas de estações de metrô, você precisa otimizar aí transporte ferroviário, mas aqui é o transporte rodoviário, e eu já estou encrencado pelo que eu consigo ver, eu posso tentar otimizar alguma coisa, mas aqui eu tenho um cruzamento, esses cruzamentos eles causam algum atraso, e veja que com o passar dos dias a gente vai tendo mais complexidade, o mapa vai fazendo zoom out para que a gente consiga ver melhor, eu tenho que escolher um semáforo ou uma rotatória, eu prefiro uma rotatória, inclusive eu vou usar a rotatória aqui, não que seja necessário, mas para a gente fazer uma demonstração desse gameplay, nessa bagunça que já virou, e olha que eu acabei de começar o jogo e não está legal, eu já consigo ver um cenário caótico muito antes de chegar nos 700 e poucos pontos que eu conquistei no meu último gameplay, mas enfim, o objetivo aqui não é fingir que eu sei jogar, mas, por que eu vou criar um caminho separado? Para não congestionar muito aqui este, então se a demanda aqui for atendida, eu acho que já é o suficiente, aproveitando, você que está aqui no canal Estratégia em Games, seja muito bem-vindo, se você for um, digamos, cliente antigo, você já conhece como é que a gente funciona, como é que a gente trabalha com vídeos espaçados a cada seis meses, pelo menos é o que tem acontecido ultimamente, mas eu espero que eu possa trazer mais conteúdo aí, e que eu possa contribuir com as opções de jogos, embora nem eu tenha todo esse tempo muitas vezes para poder fazer essa busca, mas eu vou buscar trazer mais conteúdo, mais jogos malucos aí, que só alguém aí com tempo em final de semana, enfim, consegue disponibilizar para poder trabalhar. Aqui eu tenho um problema muito sério, porque eu não tenho uma ponte para atravessar para o outro lado, eu acho que não, deixa eu ver, na verdade eu tenho uma ponte, só que aqui não está saindo pelo lugar certo, eu estou com, honestamente, eu estou com algum azar aqui, eu vou ter que fazer umas manobras aqui bem malucas, porque se esse cara encher, é game over, então vamos colocar essa ponte aqui, esse caminho aqui, e esse cara aqui, pelo menos para a gente não perder o jogo nos 5 minutos iniciais, o que seria bem humilhante, até para o meu padrão intelectual, que não é muito alto, mas enfim, acho que já deu para entender um pouco a dinâmica do jogo, a complexidade só aumenta, mas sendo muito honesto, não estou inventando desculpa aqui não, bloco de pavimentação, ou semáforo, vou colocar blocos de pavimentação aqui, para a gente poder ter mais estradas, porque o negócio aqui não está bonito, eu poderia fazer isso aqui, eu quero destruir essa ponte, para poder usar aqui, e assim, quem sabe, eu não consiga poupar, essa parte que já tem os vermelhinhos e laranjas, e assim eu faço um fluxo mais fluido, enfim, é um jogo muito legal, o desafio só aumenta a dificuldade também, a gente pode aumentar a velocidade aqui, se a gente quiser do jogo, mas, bom, vamos lá, aqui tem mais necessidade para ser atendida, e eu posso fazer isso daqui, vai ser o jeito, agora vai ficar um pouquinho mais congestionado, mas, eu não vejo muita opção, o jogo, o jogo, é um jogo de raciocínio, é um jogo estratégico, de análise, é, para isso o canal chama Estratégia em Games, e, bom, eu vou acelerar um pouquinho aqui, ó, tá, tá circulando bem mais rápido, a gente pode acelerar, até aparecer coisa nova, para a gente poder construir, porque senão a gente fica aqui, tenta inventar coisa para falar, eu estou muito sem assunto hoje, parará, não apareceu nada ainda, sexta-feira, sábado, vamos chegar no final de semana, para a gente poder tomar uma decisão, ó, azulzinho escuro, agora, tá, azulzinho escuro, e vermelho, esse aqui ficou mais fácil, né, pelo menos por agora, já esse azul, autoestrada, hum, autoestrada é útil, né, porque eu posso fazer isso aqui, ó, peraí, cadê autoestrada, caramba, eu achei que eu poderia, o jogo vai acabar, antes de eu conseguir alguma coisa, beleza, autoestrada aqui, a gente vai ao caminho direto, veja que está quase, se no game over, é, consegui entregar, só essa autoestrada, para me salvar, porque tem aqui, ó, uma distância, ah, eu posso fazer isso aqui, posso, vai atender, talvez, talvez, talvez eu possa fazer assim, algo desse tipo, né, porque ele vai para cá, mas aqui já talvez não seja tão necessário, essa autoestrada, mas eu posso gerenciar, adaptar e, 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 etc, né, vamos, já está na velocidade 2, agora está na, olha só, agora está na velocidade 2, eu acho que estava na velocidade 1 o tempo todo, mas, enfim, agora a gente está conseguindo atender, hum, agora, o bicho pega, porque, está aparecendo aqui, mais shoppings, né, ou mais, sei lá, comércio, whatever, e, bom, eu acho que, hum, ponte, ponte, uma ponte, vamos pegar uma ponte, eu tenho 18 blocos, vou pegar mais 30 blocos, eu adoro o macarrão, tá, então, assim, eu espero que esse jogo, esteja, muito mais divertido, para você, do que está para mim, são, porra, já são, 10 minutos de jogo, parece que eu estou, jogando há 50 minutos, mas, eu espero que você tenha gostado, eu já vou interromper, porque o objetivo aqui foi, apresentar o, Mini Moto Waze, procure lá na Steam, é um jogo baratinho, ele custa, somente, 20 reais, 69 centavos, e, é um jogo que você vai curtir, aí, eu não tenho dúvida nenhuma, e, nossa, olha a demanda ali, já foi para o espaço, é, o jogo já acabou, praticamente, porque eu estou aqui falando, e não estou prestando atenção, no que está acontecendo, mas, enfim, eu espero que tenha gostado, desse gameplay, enquanto eu perco aqui, miseravelmente, ou pelo menos, quase perco, para quem já fez 700 pontos, o mínimo, eu aceitava, é de mil, né, mas, eu posso fazer uma autoestrada nova aqui, ó, e jogar para algum lugar direto, enfim, a gente, eu acho que deu para entender a ideia, bom, enfim, eu espero que tenha gostado, desse vídeo chato, para caramba, mas que pelo menos, talvez você tenha encontrado, um jogo, que possa ser interessante, divertido, e, não sei, que talvez desenvolva aí, sua mente, seu cérebro, seu raciocínio, porque planejamento de cidades, não é algo fácil de se fazer, não é mesmo que seja, um planejamento rodoviário, enfim, muito obrigado, pela sua audiência, é aquela coisa, se você não está inscrito, se inscreva, clique no sininho aí, para receber notificação, se também não quiser, clica no não curtir, fala que esse vídeo é uma porcaria, que eu também não vou ligar, ó, chegou o verdinho aqui, mas, é hora de finalizar, porque já está tarde, está na hora de dormir, valeu, e até a próxima, mas, bom, é, eu achei que tinha alguma coisa a mais, para falar, mas não tem mais nada, para falar não, valeu, e fui, na semana 6, a mais, 3, 5, OTL, 4, $3, 2,